Nossa convidada de hoje, através de um olhar atento, capta cada detalhe por onde passa e retrata, através de seus traços, a beleza do nosso cotidiano. São paisagens urbanas e naturais, monumentos históricos, objetos que fazem parte da admiração dessa artista. Aquarela, giz, óleo, papel e telas manifestam tudo o que chamam a atenção. Assim, ela eterniza e valoriza o potencial histórico e turístico de algumas cidades. Natural de Florianópolis, atualmente, ela se dedica intensamente a valorizar as belezas da nossa ilha. Ateliê, galeria, livros, loja, aulas, projetos culturais são os meios que levam cultura àqueles que, com sensibilidade, querem admirar o retrato de cada cantinho de nossas belezas. Eu converso hoje com a arquiteta e artista visual Maria Gabriela Xerém Luft, mais conhecida como Gabriela Luft. O Mulher em Foco está começando. A arte faz parte da minha vida e eu gosto de pintar a vida, a cidade. Quando eu saio nas ruas, eu estou sempre procurando coisas para pintar, locais, ângulos, detalhes, coisas que passam despercebidos no dia a dia. E transformar tudo o que eu vejo, trazer todas essas cores para o papel, para a tela, é uma coisa que me dá vida, que faz meu coração bater mais forte. Seja bem-vinda, Gabriela. Tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui. Quem é a Gabriela? A Gabriela é uma manezinha, filha de manezinhos e apaixonada por arte. O que veio primeiro? A arquitetura, a vontade de fazer arquitetura ou a vontade de ser uma artista? Bom, é uma resposta difícil, mas primeiro, hoje, vem a vontade de ser artista, de levar a arte para o mundo. Embora no meu trabalho, eu sempre tento juntar as duas coisas, ser uma arquiteta artista ou uma artista arquiteta. As duas coisas juntas se completam. A percepção que você tem, que muitos artistas têm, de olhar as coisas atentamente, que chamam o olhar de turista, aquele que está num lugar diferente, e observa uma grade, uma porta, uma janela. Esse é o teu olhar? Você consegue mesmo, na rotina do dia a dia, no teu cotidiano, reparar as cenas, mesmo quando não está trabalhando? Na verdade, isso já é uma coisa natural, até. Como eu gosto muito de pintar a cidade, de pintar paisagens urbanas, seja naturais ou de arquitetura, já é uma coisa natural para mim, andar pela cidade procurando um ângulo, procurando um detalhe, procurando alguma coisa que possa ser retratada. É isso, é muito interessante. E nós temos um depoimento de pessoas que te admiram bastante, você vai ver quem é, e que falou que desde cedo, você já admirava até os desenhos dos colegas. Vamos mostrar esse depoimento primeiro? Eu e a Gabriela, nós nos conhecemos há muito tempo, desde o tempo do colégio, e foi por conta de uma história de pintura, assim, que eu tinha feito um desenho, e ela gostou do desenho, e no final ela se tornou a artista plástica. Admiro muito o trabalho da Gabriela, acho lindo esse resgate que ela faz da cultura, da cultura de Florianópolis, e da cultura soriana. A aquarela, eu acho que ela traz a delicadeza, traz a beleza da nossa ilha de uma maneira bem legal, e agora ela fez esse, com esse livro que ela fez de pintura, é muito bacana, porque eu acho que tanto as crianças, quanto os adultos, podem se beneficiar pintando, que é uma atividade que, além de ser bastante relaxante, ela desenvolve a criatividade. Quando eu e meu filho, a gente pega o livro e pinta, cada um tem o seu, e aí a gente vê, a gente vê que cada um pintou de uma forma diferente, cada um tem o seu estilo, o seu jeito, então, é bem bacana. Gabriela, como é linda essa amizade, preservar as amizades, e as pessoas que admiram o nosso trabalho, isso é muito interessante e muito importante. Quando você passa por esses lugares, e admira você, as pessoas também da sua família, você primeiro olha o traço histórico, a arquitetura, a época que aquilo foi feito, esse monumento, ou você olha de uma forma mais como uma arquiteta em si, ou pela preservação e cores? Acho que é um pouco das duas coisas. Eu gosto muito de retratar patrimônio, de chamar a atenção para a nossa história, para a questão de preservar, de valorizar, e para poder preservar e valorizar, a gente precisa conhecer primeiro. Então, boa parte do meu trabalho é isso, é mostrar aquilo que a gente tem, seja de arquitetura, como também de natureza, e não só aqui de Florianópolis. O meu trabalho, eu gosto muito de pintar na rua, pintar na frente dos locais, eu sempre levo material comigo, e quando dá, eu paro. E finais de semana, ou em viagens, eu sempre também levo comigo material, e retrato, tanto arquitetura, como paisagem natural. Principalmente aqui no estado, aqui por perto, na nossa região, sempre que dá, eu estou retratando alguma coisa, igreja, praia, praça. E também incentivando outras pessoas. Eu dei uma olhada nas redes sociais da Gabriela e do seu trabalho, e aparece você com o seu filho, um menino lindo, muito pequeno, mas mesmo nos lugares mais inusitados, na areia da praia, você e ele estão ali com material e pintando. Você recebeu também esse incentivo de alguém quando era criança? Sim, na verdade, meus pais sempre me incentivaram, até uma parede de casa, tinha uma parede que era permitido desenhar, era toda desenhada. Que bom, e está fazendo mesmo com ele. Gabriela, nós temos mais o depoimento de outra pessoa que gosta muito de você, e que admira demais o seu trabalho, e essa pessoa é da família. Vamos ver? Eu lembro que teve um natal que eu ganhei de presente da minha tia um kit de pintar, e eu amo muito. Eu sempre usava. Ela me deu, quando eu tinha, acho que seis aninhos, eu deixei na minha casa de praia, e eu adoro muito. Tem uma página que ela botou meu nome num barquinho. Também a ponte, quando eu pinto, eu lembro da minha dinda, que ela mora fora, daí eu lembro de quando eu passei com ela pela ponte. E a Sofia, então, ficou encantada, porque o assunto agora são livros. E ali, um dos livros é sobre pintura, mas primeiro a gente vai falar da tua experiência. Gabriela, quando a gente tem a oportunidade de viajar para qualquer lugar, ou para o exterior, ou para lugares muito antigos, assim como a Europa, você teve a oportunidade de fazer um curso. primeiro você foi muito nova, já fez uma exposição e tal, depois foi fazer mais um curso e você resolveu lançar um livro lá. Eu queria saber se essa oportunidade de olhar monumentos preservados, eu sempre digo que a Europa está sempre em obra, sempre reformando alguma coisa, mas teve a oportunidade de retratar. Isso foi o primeiro livro. Como você conseguiu no meio de estudo e trabalho, saindo nas ruas, sentando na frente dos monumentos e conseguindo pintar cada um deles, você conseguiu fazer o primeiro livro, porque esse livro não veio para o Brasil, esse livro ficou lá. Conta um pouquinho sobre ele. Eu, Rício, eu morei quatro anos na Itália, eu fiz um máster e fiz parte da Universidade de Artes de Juais e nesse meio tempo eu saía pelas ruas também, andava sempre com o meu material, sentava e comecei a criar o hábito de pintar na rua, foi lá que eu criei esse hábito, depois que eu trouxe para cá. E aí, depois de um tempo eu tinha muitas aquarelas e uma editora viu e aí me sugeriu, vamos montar, vamos criar alguma coisa e esse livro foi publicado em 2016 lá na cidade de Florença. Ele não veio para o Brasil, eu tenho só o meu exemplar aqui. Aí depois você voltou, continuou trabalhando aqui e resolveu fazer por amor e gratidão à sua cidade o primeiro livro. Mas o primeiro livro é Floripa Sua Linda, ele foi reeditado, é quatrocentas e poucas ilustrações. Olha, quando a gente pensa nessa beleza da ilha que temos, eu não consigo nem imaginar, eu sou daqui também, que temos tantas coisas que precisam ser exploradas e valorizadas. quatrocentas e poucas no primeiro, depois da segunda edição ainda mais pinturas. Conta um pouquinho sobre a obra Floripa Sua Linda. Sim, esse projeto, eu tive a ideia desse projeto depois que eu voltei da Itália e aí quando eu comecei a pintar inicialmente o livro ia ter 60 pinturas porque a gente achou que era só isso, não tinha mais nada. E eu comecei a pintar, a pintar, ia encontrar coisa, ia passear pela ilha, ia conhecer lugares e as próprias pessoas que às vezes me viam pintando, conheciam o projeto, davam sugestões, ideias de lugares. Eu conheci muitos lugares que eu nunca tinha passado aqui pela ilha e acredito que ainda falo de coisa e quando a gente se deu conta, o primeiro livro tinha quatrocentas aquarelas e o segundo ele foi ampliado e tem quatrocentos e cinquenta. Foi, ainda encontrando mais lugares. E depois disso eu continuo pintando e olha, se fizer um novo livro vai ter muito mais aquarelas. Que maravilha e continue pintando mesmo, né? Esse livro todo cheio de aquarelas foi o primeiro, mas tem um livro muito interessante que ela lançou esse ano que nós vamos falar depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos a conversa com a arquiteta e artista visual Gabriela Luft. No primeiro bloco falamos sobre a arte, sobre observar as obras, observar as paisagens. É quando você passa pelas ruas da sua cidade e depois falamos também sobre o primeiro livro que ela lançou na Itália e depois o segundo livro já em Florianópolis retornando para a cidade onde ela nasceu com quatrocentas e cinquenta aquarelas. E agora vamos falar sobre um livro para colorir. Esse livro foi lançado esse ano na técnica de Nankin, Os Encantos de Floripa. Olha só, são mais de setenta ou são setenta desenhos? Isso, ele é um livro para colorir. São desenhos que passam pela nossa cultura, história e arquitetura. Ele é para adultos e crianças, não crianças tão pequenas, crianças por volta de sete anos e em diante. E ele mostra um pouco de arquitetura, de casarios antigos, de igrejas, praias, detalhes que às vezes passam despertelidos no nosso dia a dia, como uma grátis na antiga Casa da Alpândega, como portas e janelas ornamentadas, o nosso Petit Pavey, o Boa de Mamão, o Pão por Deus, a Bandeira do Divino. Ele traz um pouquinho de cada coisa da nossa história e da nossa cultura. cada um pode usar a imaginação e colocar as cores que quiser. E o assunto é sobre cores mesmo. Você fez um trabalho baseado na obra do artista alemão, do Josef Albers, que estudou cores, cores para serem usadas. Muitas pessoas não têm noção nenhuma, gostam de uma cor e utilizam. Claro, cada um é livre para fazer o que quiser da sua arte, mas qual é a importância de estudar as cores e a harmonia entre elas? O estudo das cores é importante seja na arte como também na arquitetura. É uma coisa que eu gosto sempre, é isso, é a harmonia cromática e a harmonia da composição. Eu gosto de passar no meu trabalho uma certa tranquilidade, um equilíbrio, uma serenidade. E a importância das cores, então, realmente harmonizar, como você falou. Dentro do teu trabalho, eu acho fantástico essa valorização de todos esses objetos que você faz, calendário, capas, aquarelas, porta-moedas, enfim, valorizando o lado também turístico da nossa ilha, porque em vários lugares do mundo, quando você sai do monumento artístico, quando você entra na saída, principalmente, sempre tem souvenirs para vender e as pessoas têm vontade de levar. Aqui a nossa capital do Estado está começando esse trabalho. Muitas empresas já fazem, mas muitas vezes eles não são acessíveis e querem levar uma lembrancinha. Inclusive, um livro seu, tanto o primeiro quanto o segundo, já é um grande presente, porque eles têm informações sobre a ilha, sobre a capital de Santa Catarina. Isso é muito importante. Você tem um espaço profissional que você incentiva, dá aula, recebe as pessoas, comercializa? Como é esse trabalho e fica no centro de Florianópolis? Isso. É o Garage Atelier, é o meu atelier e também é escritório de arquitetura. Ele é um espaço múltiplo, na verdade. Ele é galeria de arte, é loja, também tem sala para aula de pintura e desenho e também é escritório de arquitetura. Então, ele é um espaço aberto ao público, quem quiser conhecer. E aqui, sim, é onde eu desenvolvo o trabalho, os projetos culturais e é onde tem a coleção Floripa, que é essa linha de lembranças artísticas que eu desenvolvi com desenhos meus e com aquarelas. Filhos, como você falou, bloquinhos, canecas, porta-moedas, sacolas, tem cartões postais, tem muita coisa da ilha. Uma lembrancinha. E os dois livros que você comentou, eles também são bilíngues. Então, também é, muita gente acha interessante para dar de presente ou para levar em viagens porque ele é bilíngue. Passando aqui, o Instagram da Gabriela, que é importante que as pessoas que quiserem seguir, conhecer melhor o teu trabalho, eu acho que vale esse incentivo. Gabriela, você incentiva também o turismo da nossa capital. Isso é muito importante, a valorizar os patrimônios e a natureza. Esse é um trabalho grandioso teu, né? Isso já, acho que já é teu, você percebeu nesses anos que você morou fora com o estudo e essa consciência que você passa também para o teu filho e para toda a família. Isso é muito importante. você ajudou também a desenvolver um aplicativo chamado East Travel, também bilíngue, que está ali, eu baixei ele hoje antes de nós começarmos a conversar para dar uma olhadinha nesse aplicativo. É tão importante muitas vezes você estar numa cidade e você nem conhece algum monumento da sua cidade por dentro e mesmo se você conhece, muitas vezes você não sabe a história, não tem tempo, a rotina não deixa e esse trabalho está ali, é muito interessante, né? A pessoa tem essa facilidade. Como foi desenvolver e se esse projeto desse aplicativo ainda continua crescendo, vão entrar outros monumentos da nossa cidade? Quando eu morei na Itália, em Florença, eu trabalhei com a produção de material didático para museus e eu conheci esse aplicativo, eles usam e ainda usaram lá. Então, quando eu voltei aqui para o Brasil, para a minha cidade, eu quis trazer um pouco disso, porque é uma maneira de eu disponibilizar cultura e acesso à cultura gratuitamente. Ele é gratuito, então, os audioguias que estão dentro desse aplicativo podem ser baixados gratuitamente e a gente fez o da Catedral e do Palácio Cruz de Souza em várias línguas. Então, ele é uma maneira de facilitar o acesso à cultura e gratuito. Isso, esperamos que todas as cidades do nosso estado tenham, daqui a pouco estejam ali dentro desse aplicativo que as pessoas possam conhecer muitas vezes sem sair de casa. Sem sair de casa, como foi o seu trabalho durante a pandemia, Gabriela? Deu uma parada ou começou a pintar muito mais? Ao contrário, porque a arte foi uma das coisas que mais me ajudou durante a pandemia, realmente. Pintar me fez muito bem e eu pintei muito. E esse livro de colorir, os encantos de colorir, ele nasceu na pandemia. Isso, tantas pessoas, algumas criaram mais, outras pessoas aprenderam coisas que não sabiam fazer e a gente tem que pensar realmente do que foi válido, o que a gente pode tirar desse momento tão triste que nós vivemos nesses últimos dois anos. Qual foi o seu maior desafio artístico até hoje? Maior desafio? Bom, para mim, o desafio foi publicar o livro aqui mesmo, na minha cidade, foi porque já tem uma história, tem um carinho especial, então foi publicar um livro, foi uma publicação, o primeiro livro foi feito pela Lei de Incentivo à Cultura e aí ele foi, deu tão certo que eu criei o segundo, mas tipo, mostrar meu trabalho assim para o público realmente foi um grande desafio. Eu sou uma pessoa um pouco tímida, um pouco introvertida e ele exigiu de mim assim muita coragem colocar esse livro para fora. A próxima pergunta era qual obra, qual do seu trabalho é o mais importante? Eu acho que você, de certa forma, já respondeu, porque colocar as aquarelas em muitas e centenas dentro de uma obra contando bastante da cidade que você nasceu, que você vive e que nós nos orgulhamos do nosso Estado. Isso é muito importante. Esse período ali, eu acredito que daqui a pouco vai ter com outro livro. Vários monumentos também, muitas vezes, no decorrer do tempo, passam a ser tombados, viram patrimônios históricos e com certeza catalogados daqui a pouco em mais uma edição de Floripa Sua Linda. Gabriela, nós não temos o hábito, é muito comum ver estudantes de arquitetura sentados com professor na frente de alguma coisa, fazendo desenhos e tal, mas o nosso país, infelizmente, não sei se é porque é um país novo ou é uma questão cultural, a gente não costuma ver muitos artistas na frente dos lugares pintando. Que tipo de frase, de mensagem você gostaria de dizer? Aquilo que você já fala para o seu filho tão pequenininho, mas que você diz para ele da importância realmente de olhar, com o olhar de turista, que ele olha cada detalhe e consegue admirar as belezas do lugar que você vive? Bom, o que eu tento passar com o meu trabalho é chamar atenção para a nossa história, para a nossa cultura, porque é isso que vai ficar, é isso que as outras gerações vão receber, e quanto mais consciência a gente tiver hoje, quanto mais a gente conhecer e respeitar, mais rico vai ser o nosso legado, e esse é o legado que eu quero deixar. E também porque é a nossa história, quando a gente entende de onde a gente veio e porque as coisas aconteceram no linear dos dias até chegarmos nos dias de hoje, como é importante, né, Gabriela? Sim, e eu gostaria de deixar um pouquinho do meu trabalho como um legado, não só para a nossa cidade, mas também para o mundo. Ah, que bom, Gabriela Luft, eu me despeço agradecendo que existem pessoas como você, que preservam o patrimônio histórico e que deixam um pouquinho, né, pintado, registrado e que valoriza a cultura de uma cidade. Muito obrigada pela entrevista, te agradeço muito. Legenda Adriana Zanotto e até a próxima. O que é isso?